E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É sol pela frente, muito sol e tempo mais seco, diminuindo o frio durante as noites e madrugadas, amanhecer mais confortável e temperaturas mais elevadas à tarde. Passam dos 30 graus já no interior do estado, com baixa umidade, tomando muita água. Isso vale para todo o estado, porque também na capital e nos vales vai diminuir bastante a umidade. Aqui no litoral, a situação é um pouco diferente, porque tem o oceano aí que manda a umidade. De qualquer forma, também cai a umidade. Tempo que muda no domingo, hein? Até sábado, aproveitamento para quem quiser sol, protetor solar, óculos escuro e aproveitando. Agora no domingo, frente fria que está lá no sul, chega e muda o tempo. Traz chuva inicialmente, entre sábado, noite e domingo. Na segunda-feira chove e caem as temperaturas já no domingo, principalmente no começo da semana. Agasalho, põe ele para tomar sol, que depois vai ser necessário, tá bom? Grande abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo